Olá, querido irmão, amado irmã, a paz esteja contigo. Hoje é sexta-feira, 13 de outubro. Estamos ainda na 27ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse, Todo o reino dividido contra si será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte é bem armado, guarda a própria casa, e seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o. Arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mal sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, O Papa Bento XVI, ao comentar este trecho que acabamos de escutar, diz que o diabo está sempre tentando arruinar a obra de Deus, semeando divisão no coração humano, entre o corpo e a alma, entre o homem e Deus. Também nas relações sociais, nas relações internacionais. O homem semeia a guerra, mas é Deus quem cria a paz. Esta palavra é muito atual, principalmente nos nossos dias. No evangelho, os fariseus acusam Jesus de agir em nome dos espíritos impuros. O coração fechado daqueles homens não os permitiu reconhecer as obras de Deus. Notemos esta realidade dramática da nossa condição. Quando estamos fechados para Deus, nós elegemos outros deuses para a nossa vida, seja o poder, como os fariseus, a fama ou o dinheiro, até mesmo nossos pecados. E para sustentar nossa posição, usamos de todo tipo de pecado, para mentir ou imputar no outro coisas que não diz respeito à sua vida, nem à verdade. O nosso interior, que deveria ser sempre morada de Deus, é usurpado por interesses que nos afastam do nosso sumo bem. Por isso é preciso retornar, tomar um caminho de reconciliação com Cristo, para que possamos nos orientar para o céu. É Jesus que, com a sua vinda, expulsou o diabo dos nossos corações para preparar em nós um templo. Façamos todos os esforços com a sua ajuda para que Cristo não seja desonrado em nós, nem pelas nossas mais obras. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.